Em nome de ML Eventos, para vocês agora, Forró, chapéu de coro, ao vivo! Olha, eu peguei na loteria, 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 Agora eu peguei na loteria, 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 Vem o cabaré, agora eu tô com o dinheiro Arrondinhado de mulher Abre o chapéu aí, rapaz Bora, bora, meu parceiro Tiago Rocha, tá comigo Olha esse chorado, porra Vou gravar o chapéu, toca mais Vamos castigar Eita, porra do céu Olha o balansso tem o porra Olha o balanço,が lesão a neve Eu soube, quando eu rodar pra ela O meu prazer, é o tempo e tem Quando tu tá na onda, no vihame de meu bem Ronde o balanço,ya das paparacoumela Em cima da palanço, da comandou ela Ronde o balanço, da palanço, da comandou ela Cotando um doce, me faz o movimento Eu bato embaixo Eu bato embaixo O meu prazer é o pé no que tem Quando tocar na onda não me rouba de meu bem Tomei um lance pra madurar com medo Que se não dá pra lá eu tá com medo Tocando um lance que faz o movimento Que eu bato e me rouba de si que me bato dentro Que faz o movimento Que eu bato e me rouba de si que me bato dentro Que eu bato e me rouba de si Que eu bato e me rouba de si que me bato dentro Que eu bato e me rouba de si que me bato dentro Que eu bato e me rouba de si que me bato dentro O meu prazer é o meu da grande Eita porraça Aqui a lavada é forte O chapéu e o coriné deixou Eita, toca mais chapéu Vai também o dai rei, rapaz Bora copiar, copia aí na pegada do chapéu Desculpa, só, só o musicão, rapaz Tem que acertar A balança, a balança, a balança que é desse rei Aonde eu chego, tudo vira a barra Eu abro o sol, não bota o mal e bota o agradecer Eu mando ser bem acompanhado Com a mulher adotada, todo mundo quer ser A paredeiro, o meu rei, todo mundo A lenda ligada, basta fechar o rei Todo lugar que eu tô, eu bato Eu sou o rei Eita putaria Cachão, salmins, que mania Cachão, salmins, que mania A lenda ligada, a balança, a balança, a balança Cachão, salmins, que mania Eita putaria Eu sou o rei Eita putaria A chacão, salmins, que mania A chacão, o briladinho, que mania Eu sou o rei, rei da putaria, rica, caça, uísque e mania, caça, uísque e mania Eu sou o rei, rei da putaria, caça, uísque e mania, caça, uísque e mania Eu sou o rei, rei da putaria, caça, uísque e mania, caça, uísque e mania Eita, porração Vai balançando o forró, rapaz, a curia, rapaz Bora, tá vendo as vezes, bora, castiga, meu garoto, estourou pro mundo Então sai, vai, vai, balançando o forró Fora desse Marcelinho Deixa a pele embora o mal lá Alô, boteco do Nilton, aqueci Brina, me tento mais só lembrar seu cachorro Fico na esperança de você brigar Tô louco de somar e eu diria Pijama E o meu amor só queria te amar Cometa você que nunca vou te enganar É só uma frase que eu sei que já Mas eu falei que não consigo E eu sei você A vida, a minha vida, a nossa Eu preciso falar pra ter o seu amor Porque você não larga tudo Vem correr pra mim E dessa vez eu sei você Riguinho pra não achar se for Para que tenha, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Eu vou me acabar Entro nesse mar E Zé Cabrô E o meu amor Peço em você Até o fim do mundo E o meu amor E a parceira da arena Fala que não dá Brincando, mas eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você brigar No corpo de sua maria, eu queria rolar Lá, lá, que o meu amor só queria chamar Vou ver pra você que nunca vou chegar lá Só uma frase, eu sei que já vai passar Mas eu falei que não consigo ir sem você No fim da minha vida, eu gosto de falar Fala que não dá pra ter o seu amor Porque você não larga, tô recorrendo a mim Vem, mas eu vou achar que não dá pra te explorar Fala que não dá, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Fala que não dá pra ter o seu amor Eu vou me acabar Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você O anel que no mundo Vai colocar pra mim Amor demais Ei, nome de Boteca do Rio Será aí, garota Vamos junto, papai Uh Vai, bora, meu patrão Dando da rede, rapaz Gaste-lhe no forró É, tá de bagagem Sua memória Cuida do chapéu Eita, porra, céu Cuida Vai, 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 vai Se eu acesse pra tudo bem Eu gostaria Eu pedi não pra vocês A marca de saudade Eu só não me lembro E ela me tem Toda em vez A flor ainda tem Cheio de shampoo A beijó ainda tem Ela só naquele bebida Alva azul Por isso Essa janela eu vou beber Bem, homem da gente A saudade que eu tô Na minha gelança E rolo na minha cara Que a gente Não tem mais onda Essa janela eu vou beber Bem, homem da gente A saudade que eu tô Na minha gelança Ela tá nova, ela tá minha Sim, não, não Pode acabar agora Se eu acesse, tá tudo bem Eu gostaria 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 E ela me deitou Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Bem, homem da gente A saudade que eu tô Na minha gelança Ela não Dá pra mim Esse botão Pode acabar Agora Bota mais chapéu Cuida Seu raio Deixar na porta aberta Para o nosso encontro Também anulou Sou aí Pronto Pra que ele Vê Pra rei Sabada Fazendo Que eu tô te olhando E te desejando E você sabe Que a desfazou Do seu marido Na luta Eu sei Você tava carente Mas já me valou E na verdade Foi eu quem eu sou Quando a gente Reis Sabou Só tem meu WhatsApp Enquanto derrotar Necessito Sabado Necessito Carente Pra levar A gente Me chama E eu E no som Na sala Na brilha Amada Me tudo No banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente Vê Sabou Eu vou Amor ao vivo Seu raio Eu tô te olhando E te desejando E você sabe Que a desfazou Do seu marido Na luta Eu sei Você tava carente Mas já me valou E na verdade Foi eu quem eu sou Quando a gente Reis Amor Só tem meu WhatsApp Enquanto derrotar Necessito De saudade Necessito E carente Pra lembrar A gente Me chama E eu E no som Na sala Na brilha Amada Me tudo No banheiro Embaixo do chuveiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente Vê Sabou Seu raio Não é desfaz Enquanto derrotar Necessito De saudade Necessito E carente Pra lembrar A gente Me chama Que eu vou E no som Na sala Na brilha Amada Me tudo No banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente Vê Sabou Olha o forró Olha o forró Olha esse rei Do menino Olha Cuida no forró Cuida no forró Cuida no forró Olha o forró Olha o forró Olha o forró Olha o forró Escolheu o forró Escolheu o forró Uh Caguei uma semana Que eu tô dentro de você Iê, 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 iê E de olhar as histórias Não sei tão saudade Vero curtida Vero vontade De viver De vez a sua pobre vida De consciência E vou me fazer Vou logo Igual em você Vou logo Igual em você Ei Eu não me Certeza eu superei Mas não vai dar mensagem Outra vez E não recairei Eu não me superei Certeza eu superei Mas não vai dar mensagem Outra vez E não recairei Em uma semana Que eu tô dentro de você Iê, 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 iê Saudade Vero curtida Vero vontade De viver Desde a sua pobre Do pequeno De consciência Senhor De fazer Vou logo Vero com você Vou logo Vero com você Eu não me superei Eu não me superei Eu não me superei Certeza eu superei Mas não vai dar mensagem Outra vez E não recairei Eu não me superei Em nome de Décio, moda, sou moral de Maragona Olha só Olha meu papo, eu tô no canto, eu tô comigo Vamos ficar fora de festa em Fortaleza Vamos dançar, vamos dançar Eu tô maluco e tô com o mozo da tua cara E então eu quero te me dedicar Digo que não volto nem a pau E então eu não falo no real Mas é só tu ligar pra mim, eu não desisto Eu não queria dizer não, mas não consigo Só me ligar que a perna fica a mão Vai dançar, mas eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo sem coca Só basta você me ligar E eu vou correndo sem coca Só você me ligar E eu vou correndo sem coca Só basta você me ligar E eu vou correndo sem coca Fui, ô chapéu Falo que tô com o mozo da tua cara E eu quero te me dedicar Digo que não volto nem a pau E que tudo vale o real Mas é só tu ligar pra mim, eu não desisto E eu queria dizer não, mas não consigo Só me ligar que a perna fica a mão Vai dançar, mas eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo sem coca Só basta você me ligar E eu vou correndo sem coca Só basta você me ligar E eu vou correndo sem coca Só basta você me ligar E eu vou correndo sem coca Olha que hoje é sexta-feira, dia de torra salada Fico de rapariga, poupa sem garra contada Mel, velho, cabelo, pique a beira com mel Vem, vem, vam, bota um cair, poupa sem garra contada Fico de rapariga, poupa sem garra contada Ferro, pique a beira com mel Vem, vamo, vam, bota um cair, poupa sem garra contada Eu sei, é que você estou com assinar mais uma vez Eu sei, é que você estou com assinar mais uma vez Olha aqui, hoje é sexta-feira, dia de torra salada Fico de rapariga com uma cigarra contra Tá um pé, um cabelo, tá brincando, é com o mel Quando a pôde o caí, tá lá no mundo, é no momento Hoje é sexta-feira, dia de torra salada Fico de rapariga com uma cigarra contra Tá um pé, um da medo, mas sem cabelo, é com o mel Quando a pôde o caí, tá lá no momento Sextou, 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 eu sei Já que eu não vou sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que eu não vou sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que eu não vou sentar mais uma vez Sextou, sextou, eu sei Já que eu não vou sentar mais uma vez Vem na sua terra Não é você, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Não é você, eu não sei Eu já sou 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 O nosso caso não difere de outros casos, um papão Isso é pra te lembrar Eu já sou bem demais Mas hoje não sei Se eu não me enlou Preciso te dizer o que é acontecer com você de medo Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar, tô rindo E boca a boca só brilhando em silêncio, me abraço Minha alegria passou, só as lembranças de amor que não passam Preciso te dizer o que é acontecer com você de medo Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar, tô rindo E boca a boca só brilhando em silêncio, me abraço Minha alegria passou, só as lembranças de amor que não passam Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar, tô rindo Legal Tudo a seu caso, não tem perigo, meus casos que acabaram mal E só pra te lembrar, eu já sofri demais Mas hoje de você, eu sofri bem mais Preciso te dizer o que é acontecer com você de medo Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar, tô rindo E boca a boca só brilhando em silêncio, me abraço Minha alegria passou, só as lembranças de amor que não passam Preciso te dizer o que é acontecer com você de medo Eu sei que em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar, tô rindo E boca a boca só brilhando em silêncio, me abraço Minha alegria passou, só as lembranças de amor que não passam Minha alegria passou, só as lembranças de amor que não passam Já deixa ver com o seu caralho nosso Meu parceiro, eu juro, você fez A boca gravou tudo O outro céu, você tá me ajudando Sué! Já teve todo medo Se a saudade não doer-se assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsar no meu coração Se eu pudesse não ser como eu sou Me aprendesse como eu te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar, te lembrar Se você precisa escolher Nem te amor ou não pode te esquecer Só que meu coração pediria Duas vezes você Eu não sei se você tem amor ou não pode te esquecer Eu não sei se você tem amor ou não pode te esquecer Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas só sei sentir amor Todos meus sonhos são teus Eu não sei se você tem amor ou não pode te esquecer Sei que meu coração pediria Sei que meu coração pediria Duas vezes você Sei que meu coração pediria Eu não sei se você tem amor ou não pode te esquecer Sempre meu coração pediria Duas vezes você Sei que meu coração pediria M.C. Marcelinho, cuida M.C. Marcelinho Vamos juntos, meu irmão M.C. Marcelinho Eita menino Esse é chapéu de cor ao vivo Cuida do forró M.C. Marcelinho Vamos juntos, meu irmão Cuida do forró Estou aqui Pensando em ti Ou você Bezou Com base Em mim E assim Eu amo Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar Com o seu amor Quero me matar Não consigo ficar Sem o meu amor Não faz assim Volta bem me amar Volta bem me amar Sei que não mereço Esquipe Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou sofrer Com o seu amor Quero me matar Vem, meu chapéu Vem, meu chapéu Júlio, cd, 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 cd E estou aqui Pensando em ti Você deixou Com base Com base Em mim E assim Que eu não vou Pensando em você E nessa angústia Eu não sei viver Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar Com o seu amor Quer me matar Eu não consigo ficar Sem o teu amor Não faz assim Volta bem me amar Sei que não mereço Esquipe Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou sofrer Com o seu amor Quer me matar Eu não vou sofrer Marcelinho, Marcelinho Cuida seu pé Vamos acroxar o toro Ui, menina Vem mais um homem Olha meu patrão, tô no câmara O homem da forma que tá sem portareza Cuida seu tom Eu quero seu amor agora Não vou sofrer Não vou sofrer Não vou sofrer E um certo dia, a vida nos separe Não tenha alguma estação Eu quero flores em vida Seu sorriso, a minha ilumina Nas lágrimas desrespeitadas Não estarei perto Parei jogar, que sabe reclamar Quero ver Quero ver Vem lindas Quero flores Finas, finas No jantinho do amor Quero ver Vem lindas Quero flores Finas No jantinho do amor Vem lindas No jantinho do amor Se achar que a couve deixou Ó você puxando o fogo Vem lindas 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 Seu carinho pela vida fora Antes que eu vim Fala entre nós dois Eu quero só uma companhia Caminhar na mesma direção É certo que o certo dia A vida em você vai Estarei em alguma estação Eu quero mais enfeitar Seu sorriso a me iluminar Nas vagas despedidas Não estarei perto Para enxugar Quero ouvir Ver a vida Quero ouvir Vidas No jardim do amor Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores Vidas 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 No jardim do amor Vidas 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 Só pra acordar pra mandar saudade Se você achar pra demorar Vamos ver a gente não sabe Vai comer o meu amor Joana Joana, eu te amo Eu amo Eu e você E ninguém mais Dois corações Tem um só E o nosso amor É de paz É o nosso amor Joana Ai, como eu amo Joana Joana, eu te amo Eu amo Eu e você E ninguém mais Dois corações Nem um só Nem um só É de paz É de paz É um bom só Oh, oh, oh Joana Joana Eu e você E eu e você E eu e você E eu e você Eu vou botar 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 Você tem o que tem a mano Só dá mais um braco e cansa no salinho Só dá mais uma obra que caça no salinho Só dá mais uma obra que caça no salinho Só dá mais uma obra que caça no salinho Só dá mais uma obra que caça no salinho Só dá mais uma obra que caça no salinho Só dá mais uma obra que caça no salinho Só dá mais uma obra que caça no salinho Música 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 Tô na serra do lugar Meu chapéu Leve viola Mas tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não dá desoninho Se eu abrir minha senda vai doer Eu tô de mina de azeite Eu posso ver essa louca pra já brincando comigo É uma recola do sul Pra guiar deu pra você Ei, me liguei nessa área, compadinha Tô no meio e vou sair com a vidinha Me liguei nessa área, compadinha Tô no meio e vou sair com a lorinha Mas quando você brincar Você tá no lugar, você é certo Ei, me mandou você brincar Você tá no lugar, você é certo Ei, me mandou você brincar Você tá no lugar, você é certo Ei, me mandou você brincar E Maria soltinha, mas era bem comportadinha E não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia, o seu logo saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu do serenho Ela bebeu, levou, chorou Ficou solteira, mas agora superou E Maria soltinha, filha da minha baladinha Com os amigas da rodinha Batendo na palma da mão E Maria soltinha, dando rei de pulseirinha Virando o mundo e na boquinha Descendo com o corpo na mão Desce, 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 desce E Maria soltinha, mas era bem comportadinha E não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia, o seu logo saiu da linha E foi trair Mariazinha Aí ela sofreu do serenho Ela bebeu, levou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Maria soltinha, filha da minha baladinha Vamos os amigas da rodinha Vamos os amigas da rodinha Batendo na palma da mão E Maria soltinha, dá em um rolê de pulseirinha E não vou ler a mão aqui Descendo com o corpo na mão Vai, 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 vai chapéu Olha o chapéu aí, rapaz E até tomei namoradas Voltei pra barra, isso aqui sou meu Novado é com medo, meus sacerdos é parado E só sabe se é esse pau com uma mulher do lado Olha, bebeu, para, para, que tal a barra não vai ficar ali para Olha, bebeu, para, para, que tal Vamos subir, coxê Llegaram com virotá A seguir quem vai trabalhar Llegaram com virotá E se quiser não acompanhar Olha, bebeu E lá, bebeu Que tal a abora não vai ficar ali para esse olá Pra, bebeu E agora, bebeu Que tal a abora não vai ficar ali para o lado Eu vou virar, tá, e se me quema na bala Eu vou virar, tá, e se que se me acompanha Eu vou virar, tá, e se me quema na bala Eu vou virar, tá, e se que se me acompanha E deixa perdura, amigo A vou virar, tá, e se me quema na bala Se liga só Abaquejala, tá, e se me quema na bala Pacito tome, se me quema na bala Ainda também se enganou casitas Quando se lembra Aí que tá sin 골�amado pra Andouti Aí que tá sin 골�amado pra Andouti Promarendau Em também se jogamado pra Andouti Agora tem um da unha Idou kabatati Aí que tá sin 골�amada pra Andouti Amade Andouti Romarendau lugares aşkito Riquita, se tocava, batindo o paredão 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 Você pensou, você mentira E assim eu não te quero mais Agora cego minha vez E que vez eu que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Onde que esse hoje me amou demais Abração pra Binalanches Administração Vestida e Ana Cuida! Eu não te quero mais Agora cego minha vez Agora cego minha vez Eu não te quero mais E eu não te quero mais A minha vida A minha vida é tão vazia Já não te quero mais Já não te quero mais E eu não te quero mais E eu não te quero mais 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 Tira você do pensamento E esquecer esse momento De essas loucuras que eu fiz Eu tenho certeza, não dá mais Para viver sofrido assim E pensar um pouco em mim E esquecerá só eu Mas serei melhor pra mim Não vou mais sofrer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou Não vou mais sofrer Eu suporto essa agonia De ficar longe de você Meu grande amor Já me deu Tinha você no pensamento E esquecer esse momento De essas loucuras que eu fiz Eu tenho certeza, não dá mais Para viver sofrido assim Quero pensar um pouco em mim E esquecerá só eu Não vai ser melhor Não vou mais sofrer 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 Eu Marcelo Boninho Maradinho Rocha Boninho Estou E se acha pra que o fone me deixou Eu Marcelo MC Marcelinho Toma de um ouro Cuida Júnior CD Acabou, acabou, acabou tudo Eu bem aprendi E sem você eu não sou nada Porque sofri pra aprender É, 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 é minha razão Meu sol, meu horizonte afeto A minha escada para o amor O meu caminhão é triste Vou sem você Meu céu mudou de dor Tem teu amor Viva a pena Oh, nosso gareja Dessa espera infinita Oh, não me deixe aqui tão só É, 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 é O santo eu quero ver Brilhar de novo em meu caminho Vê se tu tem esse amor em mim Vem, vem como estou Nada mais sou Vem ver viver Se você não gostar Na solidão Eu vou morrer Eu, 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 eu Eu estou meio a brinde Que sem você eu não sou nada Porque sou fita a pé É, 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 é É, 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 é É triste a razão Meu salmeiro diz onde afeto A minha estrada para o amor Uh, meu caminhão É triste sim Pois sem você, meu céu mudou de cor Vem teu amor, viva a pena Oh, nosso pragueja, nessa espera infinita Oh, não me deixe aqui tão forte Só que eu quero ver, brilhar de dor em meu caminho Preciso ter esse amor em mim Vem, vem como estou, nada mais sou em meu viver Se você não morrar da solidão, eu vou morrer Cuida essa espera, meu vivo Bandeira Clube, agora meu pátio marri Vamos juntos, minha jóia Receba! Ah, meu Deus! Vem, 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 vem Onica paleta, e assim li na Ughando se voando Cidnadego Dizem� o panacez, e desse canto é ós Ando se o rixo de ele, e desse canto é ós Pelo soar no prato para que tenham sacodido Desfumado, e esse era a pata do graffito paleta Desfumado, e esse era a pata do graffito Uh, tá sabe paleta? Palsatará A quanta canta, quanta no cansa, venida De pared na pausantara, lindada De mano, o pino de arrozame O te sabe, quanta e pausantara Para que a quanta, quanta, quanta no cansa, venida De pared na pausantara, lindada De mano, o pino de arrozame, lindada De pared na pausantara, lindada De na pausantara, lindada De pared na pausantara, lindada Láguita é essa boneta, dança o bão E essa é a lapata do gaminho do paredão Dança a boneta, dança o bão E essa é a lapata do gaminho Eu vou dançar, meu bora, me ajude A larga, bota da gaminho do paredão Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar Tomaram ruído, dança o bão E essa é a lapata do gaminho do paredão Eu vou dançar, meu bão E essa é a lapata do gaminho do paredão Vai de cor, meu bão E essa é a lapata do gaminho do paredão Bora da data, meu bão E essa é a lapata do gaminho do paredão Pode dançar, pode dançar, eu quero ver o salão lotado Jumbo pra dançar, vai de cor, vai de cor, vai de cor Jumbo pra dançar, meu bão E essa é a lapata do gaminho do paredão Jumbo pra dançar, meu bão E essa é a lapata do gaminho do paredão Minha semana, deixa eu subir 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí Não tem um que me confira, não tem um que me acorda Não tem um que me acorda Não tem um que me acorda Não tem um que me confira, não tem um que me acorda Não tem um que me confira, não tem um que me acorda Não tem um que me confira, não tem um que me acorda 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 Fala que tem pegada que eu vou destruir 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 que não pode matar vem que bebestos e na mesma coisa e a banda é su fala que tem pecado fala que tem pecado vôvete, foi nada fala que tem pecado que abnolds é su ingado e a banda é su fala que tem pecado fala que tem pecado que abeches fala que tem pecado vôvete, foi nada eu não vou encerrar eu não vou Vai, vai, vai Vem cá, gente Deus acompanhe cada um de vocês Até a próxima, se Deus quiser Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ô, gente Sou azul Valeu Betibó Tchau, tchau